E tava eu aqui sentada, né, olhando aqui pra minha pia e falando Meu Deus, o que que eu posso fazer pra melhorar essa pia? Amiga, vai eu procurar o que fazer, né, dona de casa é assim Não procura só não pra se coçar, né Daí eu fui lá no fundo do que tal, tinha aqui esse escorredor Tadinho, tava xosca, pengo, todo enferrujado Eu fui e falei, meu Deus do céu, o que que eu posso fazer pra melhorar isso aqui? Vamos do lixo ao luxo, né Daí eu vi que eu tinha comprado um sif, minha irmã E aí foi que o negócio começou a fluir na minha cabeça Vou lavar isso aqui com sif E saí lavando com sif, saí esfregando, esfregando E vocês verem que o ferruj vai saindo, eu vou ficando empolgada E esfrega, esfrega, esfrega E o negócio vai dando brilho, eu falei, hum, tá dando certo Sendo que há uma semana atrás eu tinha ido lá no centro, né E fui ver quanto que tava custando um negocinho desse Falei, meu Deus do céu, gente, tá muito caro Só sei que eu lavei, 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 o negócio esfregou O negócio ficou brilhando, toda empolgada Saí, fui fazer o que? Fui lavando logo a torneira Que já tava toda fosca, tadinha Não dava pra ver um pingo de brilho nela, mas saí esfregando Olha o brilho da gata aparecendo Aí eu tô empolgada, né, falei, ah, vou lavar também aqui Essa forma de bolo também, que tava na mudança Tava toda, tava largada lá Tadinha, vou dar um brilho nela Minha irmã, olha o brilho da gata Agora me fala aqui, se vocês não faziam bolo nessa forma Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau. Ah, e se você gostou do vídeo já curte e me segue para mais. Beijos.